A amizade é um exercício de empenho, de se entregar e se doar. Um verdadeiro amigo não abandona. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na diversidade. É o que diz lá em Provérbios. Meu nome é Anne, eu tenho 29 anos. Eu sou casada há 6 anos. Eu tenho duas filhas, a Catarina, que tem 3 anos, e a Cecília, que vai chegar agora em dezembro. Mais precisamente, para o dia 24 de dezembro. Eu fiquei muito feliz de ter duas filhas mulheres. Eu acho que eu vou ter duas companheiras, então eu espero que daqui 10, 15 anos, elas sejam, entre elas, grandes amigas e que também sejam minhas companheiras de dia a dia, que elas tenham uma vida saudável, uma adolescência saudável, se Deus permitir, dentro da igreja, tendo amizades saudáveis. Mas eu espero tudo isso, né? Eu acho que os planos de Deus a gente não conhece, mas como mãe, o que eu espero é isso. Você sabe o que significa ter amizades verdadeiras? Você é esse amigo? E acima de tudo, você sabe o que Deus diz a respeito das nossas amizades? Olá, meu nome é Anne, eu tenho 29 anos, sou casada, mãe da Catarina de 3 anos e da Cecília, que vai chegar logo mais. E hoje eu gostaria de compartilhar lições tão importantes que eu aprendi durante a minha vida sobre esse assunto tão precioso, que é a amizade. Desde muito nova, eu sempre selecionei as minhas amizades. Diferente da maioria das crianças que amam ter milhares de amigos, eu sempre procurei ter dois ou três amigos que me acompanharam em uma grande parte da minha vida. De alguma forma, desde muito nova, eu sempre selecionei as minhas amizades. Diferente da maioria das crianças que amam ter milhares de amigos, eu sempre procurei ter dois ou três amigos que me acompanharam em uma grande parte da minha vida. De alguma forma, ainda imatura, eu entendia que eu não precisava de uma quantidade enorme de amigos ao meu redor, que isso não era necessário para me preencher. Com o passar do tempo, a maturidade, esse pensamento foi se aperfeiçoando. E não apenas isso. Eu entendi que uma grande quantidade de amigos poderia preencher diversas lacunas, assuntos do meu interesse, proporcionar experiências, mas de forma alguma eu conseguiria que em todas essas relações eu tivesse a profundidade que uma verdadeira amizade, aquela que a Bíblia trata com tanta preciosidade, pode proporcionar. Deus nos traz diversos ensinamentos acerca da amizade. E, mais uma vez, é Deus nos mudando e nos ensinando sobre algo tão importante para a nossa vida cotidiana. Em Eclesiastes 4, de 9 a 12, ele nos ensina que é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem, que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. É sobre essa preciosidade que eu venho falando, sobre a fortaleza que a gente cria em laços profundos, em relações construídas nas dificuldades, na identificação de valores, princípios, na liberdade de poder encontrar em alguma ou em algumas poucas pessoas que estarão presentes de forma constante e duradoura à beleza da amizade que Cristo deseja. Eu quero só trazer a atenção de vocês nesse momento que eu não estou de forma alguma dizendo que ter momentos rodeados de várias pessoas, sentar-se à mesa com várias delas, dar risada, compartilhar ideias e pensamento seja errado. Pelo contrário, desses momentos surgem experiências incríveis e podem ser usadas por Deus para nos ensinar alguma coisa, alguma lição. Mas nós precisamos entender que a vida adulta ela traz ainda mais desafios para nós mantermos essas relações constantes. Nosso tempo, ele se torna cada vez mais escasso. Nós temos família, trabalho, casamento, casa e a sensação é sempre que não sobra tempo para nada além disso. Por esse motivo, é necessário sabedoria da nossa parte de usar o pouco tempo que nos resta entregando as verdadeiras amizades, preservando as partes mais importantes e íntimas da nossa vida para esses momentos e pessoas. A amizade, ela é um exercício de empenho, de se entregar e se doar e é preciso muitas vezes de abdicar de outras coisas, de sentimentos como orgulho, o ego, para que esse relacionamento ele ganhe a força necessária para se manter de pé. Mais do que tudo isso que eu citei e que foram ensinamentos particulares meus, eu gostaria de ressaltar a importância de nós caminharmos com amigos que tenham como centro das suas vidas o único que é capaz de nos ensinar de forma perfeita a vivermos nossa vida, que é Deus. eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que o nosso Deus diz ser características de um bom amigo. Um verdadeiro amigo ele não abandona. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na diversidade. É o que diz lá em Provérbios 17, 17. Ele te faz crescer como ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Provérbios 27, 17. Ele exorta Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Provérbios 27, 5, 6. Ele se sacrifica pelos amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. João 15, 13. Como nós podemos ver, a amizade é um dos relacionamentos que Deus mais leva a sério. E ele quer nos usar como ferramenta na vida dos nossos amigos. A amizade é um laço de lealdade que deve ser regado e cuidado. Eu posso falar por experiência própria que as amizades regadas e cuidados elas nos transformam. Principalmente aquelas que estão alinhadas com os mesmos valores e princípios. Eu, durante algum tempo, eu passei por alguns processos de dúvidas em relação a fé e a igreja onde eu tive algumas amigas que, certamente, elas foram usadas por Cristo para me ajudarem a compreender o caminho correto à luz da Bíblia. Elas oraram comigo e por mim, me exortaram e me aconselharam. Com isso, eu entendi mais uma vez a importância da amizade, de compartilhar questionamentos, dúvidas, que talvez seriam um motivo de vergonha se eu tivesse guardado para mim. Mas, ao me abrir, eu vi Cristo usando essas amigas e transformando a forma que eu pensava em diversos momentos. Eu gostaria de incentivar vocês a viver as suas amizades da forma que Cristo nos ensinou. E, dessa forma, viveremos o melhor da beleza que é desfrutar de ter irmãos ao nosso lado que fortalecerão a nossa fé, chorarão nos momentos difíceis e irão sorrir nos momentos de alegria. E gostaria de dedicar esse devocional às amizades que Deus me deu. Sou grata a Ele pela caminhada que nós temos construído juntas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto